Esta é a fotografia de um pato morto na Ribeira das Vais, Sintra. Este é o provedor-sombra da Saleia TV, onde, diariamente, continuam a chegar queixas de espectadores. Boa noite, Sr. Guilherme Leite. Aqui volto a contactá-lo para lhe comunicar mais um genocídio dos patinhos da Ribeira das Vais, certamente provocado por descargas de águas contaminadas que provocam estes genocídios dos patos, mas que é uma prova da contínua contaminação desta Ribeira. Desta vez, foi possível tirar algumas fotos e enviá-las em anexo. Estes são só os que consigo ver da minha janela, porque ao longo da Ribeira há muitos mais. Já foram feitas várias reclamações para a Polícia Municipal, Câmara, Junta de Freguesia e outras entidades. Mas como nada foi feito, os patinhos continuam a morrer. Se puder dar uma ajudinha para que esta triste situação acabe, os residentes desta zona ficam gratos. Quando perguntámos onde foram tiradas as fotos, a resposta é Foram tiradas nas Mercês, Rua Abado Faria, onde resido. Mas esta mortandade vai desde Mãe Martins até Oeiras. Obrigada pela sua atenção. Acabei de fazer um e-mail para a Junta, mas deve ser mais uma reclamação que vai para a gaveta. E junto ao e-mail que diz Soitíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia e de Alguerão Mãe Martins, como já deve ser do conhecimento do Sr. Presidente, quero aqui deixar o meu lamento por essa Junta, nada a fazer para investigar quem são os criminosos que estão a contaminar as águas desta Ribeira, que provocam esta mortandade dos patos, que alegravam um pouco os residentes junto a esta Ribeira. Como deve também saber, esta já é a segunda vez que isto acontece. Pelos vistos, nada foi investigado. Da primeira vez, em Julho, apesar de várias reclamações dos moradores às entidades competentes, fizeram a recolha dos patos mortos. Mas desta vez, nem isso foi feito. Uma verdadeira tristeza. Penso que a solução desta situação não deve ser por falta de verbas, porque a Câmara de Sintra é das mais ricas do país e a melhor em gestão financeira, mas muito fraca em gestão urbanística. Junto algumas fotos dos patos mortos, que todos os dias vejo da minha janela. Vou enviar esta vergonha para a comunicação social. Por favor, sejam mais eficientes e céleros a resolver os problemas urbanísticos dos residentes desta freguesia, que pagam bons impostos. Na esperança que em breve essa Junta tome as devidas providências, uma residente das Mercês e assina. A Câmara de Sintra numerou a existência financeira em termos nacionais. Este anda a fazer é de nós patinhos. Isso é que é. Sabor e Vinho Restaurante Rua António Boto Valmourão, isto é em Rio de Mouro. É, exatamente. Ah, claro, se o restaurante se chama Sabor e Vinho, tem que ter bons vinhos. Vamos dar uma voltinha. Ai, mais ainda. Uh, está muito por onde escolher. E a sala tem tamanho para distanciamento social. Eu, quando falei em distanciamento social, não era entre garrafas. Essas podem estar perfeitamente ao lado umas das outras. Agora, neste vídeo, chegou o momento de poesia. Ovos mexidos com farinheira, prato de enchidos com pão torrado, cogumelos receados, pica-pau de atum, bacalhau à bras, bacalhau com natas, peixes, vários peixes grelhados, polvo alegareiro, bife de atum, entremeada pianoalheira, costoleta de borrego, bife de vitela grelhado, cofrido, picanha, costoleta de novilho. E está pronto para receber todos aqueles que gostam da poesia que eu acabei há pouco de recitar. Sim, porque nas mãos de quem gosta do que faz, porque nas mãos de quem sabe deste assunto, a gastronomia é poesia.